Estão abertas as inscrições para o projeto Inovação para a Indústria. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. O edital, apoiado pelo sistema Fiemes, em conjunto com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia, a Fundect, busca empresas no desenvolvimento de projetos, produtos, serviços e processos de caráter inovador, sejam eles novos ou aprimorados, conforme cita o gerente de startup Odilon Moura. É isso aí, nós temos projetos que vão desde alimentos e bebidas, smart cities, passando por agrobusiness, agroindústria, indústria 4.0, saúde e segurança do trabalho, educação, edtech, então são vários assuntos diversos que são abarcados por esse edital e todos eles encontram o anseio da indústria em se desenvolver, encontram o anseio da indústria em procurar inovar. As inscrições encerram no dia 10 de março. O sistema Fiemes, por meio do SESI e do SENAI, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, investirá cerca de 6 milhões de reais em ideias inovadoras para a indústria. Ao todo, 17 linhas temáticas estão contempladas no edital. Empresas do setor industrial de todos os portes ou startups de Mato Grosso do Sul que desejem desenvolver atividades dentro das 17 linhas temáticas e atendam aos critérios previstos no edital, poderão participar. Todos os projetos inscritos passarão por análise. As inscrições poderão ser feitas através do portal Sistema Fiemes, onde também constam os temas propostos. A documentação deverá ser submetida ao portal da Fundect. As pessoas também podem nos procurar através das redes sociais. A gente tem o Instagram do Startup Fiemes. Eles podem entrar em contato com a gente, marcar um horário, a gente vai tirar todas as dúvidas e colaborar com eles na inscrição das suas empresas ou das suas startups. Todos os projetos que forem recebidos até o dia 10 serão analisados por uma banca. Esse processo leva algum tempo. A expectativa nossa é que a partir de julho a gente já esteja fazendo os primeiros aportes nessas startups ou indústrias que passarem pelo processo seletivo. Para o processo não há limitação de projetos a serem enviados, mas os selecionados serão limitados em investimentos a receber. Os projetos são limitados entre R$ 100 e R$ 500 mil, são aportes de R$ 100 e R$ 500 mil por projeto. E o grau de investimento que vai ser feito nesses projetos depende do grau de maturidade. Projetos mais maduros recebem um investimento maior. Projetos menos maduros recebem um pouco menos de investimento, porque ainda são uma aposta. O Dilon acredita que iniciativas que trabalhem a melhor capacidade das pessoas de aprender se fazem necessários para um futuro inovador na indústria. O analfabetismo do futuro, na verdade, é aquela pessoa que não consegue mudar. Então, fazer as pessoas mudarem no ritmo que a economia está mudando é a parte mais difícil. Então, treinamento, capacitação tem sido um dos grandes desafios e tem sido o maior desafio que a gente tem sondado nesses últimos tempos. E o nosso intuito é esse mesmo, é que o sistema indústria consiga modernizar o Estado, consiga influenciar, ser driver de modernização e de inovação dentro do Estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul